O Vale do Lítio influencia as atividades econômicas e sociais do Nordeste Mineiro. As cidades que formam a região beneficiada já tem mudanças no perfil econômico. A cozinheira Eliana mudou os rumos do pequeno negócio na produção de salgados graças aos efeitos do Vale do Lítio. Ela mora em Araçuaí, a 45 quilômetros da jazida de lítio em Itinga. Com esse projeto também, a minha venda aumentou. Por quê? Comprei meu forno, passei a ter uma mercadoria de maior qualidade. Tive contato com outras pessoas também que fazem doces. Tipo assim, eu não tinha aquele... Hoje em dia, se você me ligar, Eliana, eu preciso de um salgado. Aí eu falo pra você, você precisa de um docinho também? Eu tenho uma amiga que faz. Vocês criaram uma rede. Uma rede. Tem outra que faz personalizados, tem as do artesanato. Gente, a gente criou uma rede. E a gente... Nós nos unimos tanto que você não tem noção. Sabe? Hoje eu falo que... Eu não tenho palavras em relação a isso. Porque mudou a minha vida. Eu com 54 anos, vou te dizer, eu já estava pensando em parar. Mas com todo o suporte que eu tenho hoje, com o vínculo que eu tenho com as meninas, sabe? Com toda essa união, eu acho que eu estou começando tudo de novo. A exploração do lítio começou há dois anos na cidade de Tinga, no Vale do Jequitinhonha. Em maio do ano passado, a mineradora foi oficializada na maior bolsa de valores do mundo em negócios, tecnologia e inovações, a Nasdaq, em Nova Iorque. Além da Eliana, três jovens estudantes de cursos técnicos profissionalizantes do projeto Trilhas do Futuro comemora oportunidades de emprego em condição de estágio na mineradora de lítio. Na zona rural de Araçuaí, o Flávio melhorou a produção da fazenda para atender ao aumento de clientes na cidade. A questão do lítio, ela trouxe mais visibilidade. E o governo tem olhado com mais atenção as demandas da região. Então, de certa forma, veio nos ajudar na infraestrutura do município. Mas o vale, ele passou a ter mais visibilidade, as pessoas despertaram mais os nossos produtos. Inclusive, essa parte de futicultura está dando mais visibilidade. Então, do lítio, da mineração, teve o holofotes para futicultura. Pelo menos 14 cidades estão diretamente beneficiadas à arrecadação de riquezas provenientes da exploração do lítio na cidade de Itinga. Elas vão desde o Vale do Chequitinhonha até o Mocuri. Duas em específico, a cidade de Itinga e a cidade de Araçuaí, já tem influência até no produto interno bruto, o PIB. No caso de Itinga, o PIB, segundo informações do governo de Minas, subiu 20%. E Araçuaí, mais de 30% no primeiro ano de atividades da mineradora. O investimento do Estado no Vale do Lítio passa de 5 bilhões de reais, gera mais de 10 mil empregos e deve aumentar ainda mais. As pessoas estão acreditando e é por isso que já é uma realidade. As pessoas não estão mais deixando a região por falta de oportunidade. As pessoas estão ficando porque começou com o lítio, mas vai vir água, vai vir infraestrutura, saúde, tudo aquilo que é necessário para tornar a vida das pessoas melhor. São as diretrizes desse governo, são as diretrizes do governador Romeuzena. E o Vale da Realidade, cada dia que passa, estará transformando a vida de quem lá vive, de quem lá empreende e de quem lá deseja prosperar. É isso que nós queremos, exemplos de prosperidade. Pai, mãe de família, não quer mais esse auxílio indo embora para Belo Horizonte, ou para São Paulo, ou para onde for, porque o Vale da Realidade, o nosso Vale de Aquitinhonha, será sim um ambiente propício para uma vida boa. E é isso que nós queremos para Minas Gerais. E é isso que nós queremos.